Olá pessoal, olá YouTube, cá estou eu e de volta ao Lentejo. Como vocês veem, eu estou a utilizar o meu controlador solar PWM para carregar uma bateria. Tendo em conta que esta bateria está perto dos 12.6V, ou seja, o controlador solar está a carregá-la a 12.6V. Aquilo que está a acontecer é que a minha bateria 3S30P, que eu já vos mostrei várias vezes, ela se encontra, ou se deve encontrar, praticamente carregada. É isso que eu vos vou tentar mostrar. Como podem ver, nós temos 4.1, 4.1, 4.13, todas 12.4, a número 1 4.1, número 2 4.11, número 3 4.13 e todas a 12.4. 12.4 já é uma tensão elevada. Como vocês veem, eu estou a utilizar aqui o meu alarme para poder monitorar qual a tensão em que se encontra a bateria. E neste momento eu tenho a bateria a 12.4V. Aquilo que está a acontecer é que estamos a chegar ao limite de carga desta bateria. Ela é uma bateria 3S30P, peço desculpa. Mas como vocês veem, nós temos aqui uma fiação que eu coloquei, que está ligada aos paireios solares e à bateria também. E o que está a acontecer é que essa energia está a passar aqui pelo meu medidor de energia. Como vocês veem, nós estamos a retirar cerca de 6A da bateria. O meu wattmeter diz que ela está a 11.49. Isso não é verdade. Como vocês viram, ela encontra-se a 12.4. Nós estamos a retirar a maior parte da energia do painel solar, que o painel solar está a produzir. Estamos a encaminhar essa energia para o step-up que eu já vos mostrei. Este step-up é o meu step-up de 1200W. Ou seja, ele tem uma capacidade de produção de energia de 1200W. E aquilo que eu faço com esta solução é carregar as minhas baterias maiores. Estas baterias, como já vos mostrei, eu fiz primeiramente para a minha mota. São 4S6P. Eu tenho duas aqui colocadas em paralelo. Eu utilizo então os XT60 que vocês veem aqui para as colocarem em paralelo. E aquilo que acontece é que neste momento com o step-up, como vocês veem aqui positivo e negativo, eu estou a carregar esta bateria. Vamos então validar quais as tensões em que se encontram. Então, os S's. Todas estão a 14.8. A número 1, 368. A número 2, 367. A número 3, 373. A número 4, 373. Existe algum desequilíbrio nesta bateria, mas como veem estamos a 14.8V. Como já vos expliquei anteriormente, se eu colocasse o meu controlador solar PWM a carregar aquela bateria, a bateria 4S só iria carregar aos 14.4V, que é a tensão a que o nosso controlador solar carrega uma bateria de 12V. As baterias de ácido vão até essa tensão. Mas aquilo que eu vos quero mostrar hoje é que eu continuo a carregar uma bateria, depois de ter carregado esta bateria 3S30P, porque ela está quase carregada. E eu estou a utilizar a energia que vem do painel solar, com o meu step-up para carregar esta bateria 4S12P. Aquilo que eu depois faço é colocar estas duas baterias com outra ligação com o XT60, esta que está aqui, mas não uma ligação em paralelo, como é o caso desta, em que coloco estas duas baterias em paralelo, mas sim uma ligação em série. Eu irei aumentar os cerca de 15V, 16V que eu vou colocar nesta bateria, ou seja, vou carregá-la até aos 16.8V. Eu coloco então 16 mais 16, 32, dá cerca de 33V. E estes 33V vão carregar a bateria da minha trotinete elétrica. Este é um outro vídeo que eu vou fazer para vos mostrar da trotinete a funcionar com uma bateria, com duas baterias 8S2P. Ou seja, eu só tenho duas células 18650 VTC4 da Sony ligadas então em paralelo. Eu fiz, fiz não, já tinha duas baterias que eu reciclei feitas 8S2P. Eu vou vos mostrar como esta solução coloca a minha trotinete a funcionar. Mas o intuito do vídeo de hoje é mostrar-vos que nós, estando a carregar com o nosso painel solar, ali com o controlador solar PWM, que já vos mostrei várias vezes, este controlador solar, ele controla então a carga da minha bateria 3S e essa energia é convertida numa tensão superior e numa corrente também superior para carregar baterias de tensões mais elevadas. Então, aquilo que eu vou fazer é mostrar-vos então essa bateria da trotinete elétrica e talvez mais tarde fazer um videozinho, um videozinho em que estou a andar nela. Espero então que tenham gostado deste vídeo rápido. Foi apenas um vídeo para vos mostrar que as soluções Step Down e Step Up, aqui estão no Step Down de 5A, elas são boas soluções para nós carregarmos as nossas baterias. E, por favor, vamos lá, vamos lá.